Acompanhe agora a variação na ocupação dos leitos de UTI que são destinados a Covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, na segunda-feira da semana passada, taxa de 92%, terça e quarta, 90%, na quinta, 89%, sexta, 88%, no sábado, 87%, segunda e terça, 84%, ontem e hoje, 83%. Em Franca, na última segunda-feira, taxa de 80%, terça, 78%, entre quarta e sábado, 72%, na segunda, 74%, terça, 72%, ontem queda para 68% e hoje não divulgado. Em São Carlos, na última segunda-feira, taxa de 88%, na terça, 86%, quarta, 88%, na quinta, 86%, na sexta, 84%, sábado não divulgado, Na segunda, taxa de 90%, na terça, 94%, ontem 92% e hoje não informado. Em Araraquara, na última segunda-feira, taxa de 85%, terça e quarta, 83%, quinta, sexta e sábado, 79%, segunda, 82%, terça e quarta, 72% e hoje não divulgado.